Começámos a gravar neste momento, tá bom? Bem-vindo, Tiago. Vão lá, ajudem-me aí. Sarsa que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, queremos-te adorar. Neste teu altar, somos sacrifícios. Vem nos consome, estamos aqui, aqui. Foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir. Até te querer encontrar, e a tua tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem quer, vem nos visitar, nos fazer cair. De novo. De novo. De novo. De novo. Não desistiremos de te perseguir. Até te encontrar, até te encontrar, diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Vem nos visitar. Vem nos visitar, nos fazer queimar. De novo. 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 Que já está aqui. Dizem. E aí, Thiago. Bem-vindo, irmão. Olá. Obrigado, gente. Que satisfação, que alegria. Graças a Deus estamos juntos. Aleluia. É uma alegria pra nós, Thiago, te receber aqui. e eu acredito que para cada um dos jovens que aqui estão também. Que bom, que bom. Olha, fiquei muito feliz pelo convite, desde já agradecer, mas também acolher você que está aqui com o coração disposto, aberto, para que juntos nós possamos trilhar esse caminho, melhor subir esses degraus, como é a proposta desse tempo que nós vamos viver juntos aqui. Então, muito obrigado e receba aí mesmo que a distância, né, virtualmente, o meu abraço e o meu carinho, porque tenho certeza que Deus vai fazer muito em cada um de nós aí nesse tempo. Força. Nós queremos rezar agora pelo Tiago, pedindo ao Senhor que dê a ele neste momento sabedoria, ciência, que ele seja para nós boca de Deus, que ele seja para nosso sinal também da vontade de Deus, daquilo que Deus deseja para cada um de nós, nós colocamos o Tiago no coração de Jesus, pedimos o Espírito Santo que venha sobre ele neste momento, convido você que está aqui a rezar, a invocar o Espírito Santo sobre o Tiago, para que ele seja um instrumento eficaz. Enquanto rezamos pelo Tiago, pedimos também aos nossos corações, para que o Senhor faça em nós também uma obra nova, que os nossos corações seja terreno fértil e que a palavra de Deus dê frutos, cem por um. Amém. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. sozinho, eu não posso mais, sozinho, eu não posso mais, eu não posso mais, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, sozinho, eu não posso mais, sozinho, eu não posso mais, sozinho, eu não posso mais viver. Cantemos juntos. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho, eu não posso mais, sozinho, eu não posso mais, sozinho, eu não posso mais viver. Vem Espírito, eu não posso mais viver. Vem Espírito, eu não posso mais viver, eu não posso mais viver, eu não posso mais viver. Nós colocamos tudo no coração da Virgem Maria Entregando as nossas vidas nas mãos da Mãe de Jesus E nossa Mãe pedindo que ela venha nos abençoar E nos ajudar nesta noite a acolher, a ouvir a voz de Deus Ave Maria, cheia de graças Ave Maria, Mãe de Jesus Agora e na hora de nossa morte, amém 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 Amém, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Meu áudio, está bom? Sim Muito bem Ótimo, então está bem Que bom a gente poder começar rezando da melhor forma E essa canção de maneira inspirada, ela já revela muito pra cada um de nós Essa canção diz que sozinhos nós não conseguimos, eu não posso mais E esse é um primeiro importante passo, né? No início dessa jornada que nós vamos trilhar De reconhecer que a gente não consegue sozinho Deus nos chama a subir de nível Mas a gente por si só não consegue A gente precisa da ajuda E não apenas das pessoas A gente precisa da ajuda da graça de Deus E a gente vai entender Então parabéns pra você que aceitou aqui esse convite Esse desafio, né? Como já bem disse aqui, vai ser uma jornada Então nós vamos dar passos, nós vamos subir degraus E você vai perceber que cada tema que nós vamos abordar aqui Cada capítulo dessa série Ela tem um propósito e elas estão interligadas As temáticas que nós vamos abordar aqui Então é importante que a começar de agora Desse primeiro capítulo que nós vamos viver E os que virão em seguida Você vai ligando as coisas E você vai percebendo, né? Por onde nós estamos caminhando Porque, como disse, são degraus E a gente não pode pular nem um degrau Porque se a gente correr o risco de pular um degrau A gente pode cair Então se a gente entender que existe uma sequência E uma ordem a ser seguida A gente vai conseguir chegar na nossa meta E permita-me, claro, me apresentar aqui Acredito que vários não me conheçam Eu me chamo Tiago Marcon Eu tenho 34 anos já Já sou um senhor Eu sou membro da comunidade Canção Nova Como os meus irmãos aí também Estão em Portugal Já estou na comunidade há 13 anos Eu sou celibatário O que isso significa? Eu tenho uma consagração total a Deus Eu sou um missionário Mas consagrei toda a minha vida a Deus Então, abri mão de me casar Para me consagrar totalmente a Deus Já sou consagrado no celibato há sete anos E hoje aqui no Brasil, na comunidade Canção Nova Eu tenho um trabalho com jovens Jovens de dentro, jovens de fora E sabe, alguns de vocês conhecem A expressão e a inspiração Revolução Jesus Também é uma missão com jovens aqui Que eu também hoje, juntamente com outros Membros da comunidade estou à frente E para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando E o que eu vou compartilhar com vocês aqui É vida, é experiência É a busca que eu faço primeiramente Então não foi um livro que eu li apenas Não foi um conteúdo que eu busquei criar ou inventar Eu trouxe a minha vida e traduzi nesses capítulos Claro, fui buscar esse conteúdo Mas ele primeiro foi aplicado Ele está sendo aplicado E é por isso que eu quero comunicar para vocês aqui Quero compartilhar com vocês E tenho certeza que também vai te ajudar Amém? Bom, então a nossa série se chama Sobe de Graus, né? Sete ponto zero Deus quer elevar o teu nível Com certeza você já deve estar acompanhando Ou deve estar acompanhando algum tipo de série Você sabe que série tem capítulos E por que tem capítulos? Porque existe uma sequência Se você começar uma série E pular lá para a segunda temporada O terceiro capítulo Você pode até entender o contexto Mas você perdeu muita coisa Porque você não viu a primeira temporada Existe um roteiro a ser seguido E é por isso que se chama série Esse curso, essas que nós estamos vivendo Porque existe um roteiro Como disse, existe um caminho Que nós precisamos trilhar E cada capítulo Ele é de suma importância Para que a gente entenda toda essa história E a primeira coisa que eu quero convencer você E me convencer É de que Deus Quando Ele pensou em nós Ele não nos pensou para coisas pequenas Então eu sei que você aí é um jovem Um adolescente Um jovem adulto E você tem no coração desejo por coisas grandes Eu tenho certeza que você tem sonhos Eu tenho certeza que você tem projetos Eu sei que você sonha com uma profissão Com um trabalho Perceba que você tem dentro de si muitos sonhos E você começa a correr atrás Para concretizar esses seus sonhos E isso já é um dado Interessante da gente analisar Deus não nos fez para coisas pequenas Deus nos fez para coisas grandes Deus não nos fez para aquilo que é meramente passageiro Deus nos fez para aquilo que é eterno Deus não nos fez para coisas baixas Deus nos fez para coisas altas Deus não nos fez para um nível raso Mas sim para um nível elevado É por isso que essa série Quer nos ajudar a subir de nível Subir de grau Quando a gente estuda Tenho certeza que muitos de vocês aqui Estão estudando Nós vamos passando de ano Nós vamos tendo uma sequência a seguir Então eu vou vivendo cada ano Na sua particularidade E depois eu vou passando de ano É assim na faculdade Eu vou passando de semestre Eu vou estudando determinadas matérias Para chegar num grande objetivo Que é me formar Vamos pegar esse exemplo aí do estudo Eu quero me formar Mas para me formar Eu vou ter que passar pelos semestres Certo? Vou ter que passar pelos períodos Pela grade Existe uma grade que eu preciso seguir Uma grade curricular Eu preciso passar por elas Para chegar no objetivo de receber o meu diploma E me formar Bom, na nossa vida espiritualidade Também acontece isso Nós precisamos passar de níveis Nós precisamos caminhar A gente não deve ficar estagnado A gente não deve ficar parado Mas a gente precisa evoluir Então a gente vai passar também Por algumas provas Na universidade, na faculdade Não tem prova? Tem A prova vai sinalizar o seu conhecimento Se você está apto para passar Para a próxima fase Na nossa vida As provas que a gente passa Elas também No sentido de comparação Não tem o mesmo objetivo Elas vão nos ajudar Nos preparar Para passar de nível Para mudar de grau Para que a gente vá chegando Cada vez mais Ao nosso destino Que como já disse aqui São para as coisas altas Nós não fomos feitos Para aquilo que é baixo Mas para aquilo que é alto É por isso que nós fomos feitos Para aquilo que é eterno Quer ver um dado Que a gente vai poder concluir isso juntos? Você já percebeu Que nós somos inconformados com a morte? Ninguém Ninguém Em sã consciência Gosta da morte Quando alguém morre Quando a gente perde Alguém querido A gente sente muito A gente não quer morrer A gente quer viver E sabe por quê? Porque Deus não nos fez para morrer Deus nos fez para a gente viver E viver eternamente Esse é o plano original de Deus Esse foi E continua sendo o plano de Deus Porém Quando o pecado entrou no mundo Esse plano foi ferido E aí veio a morte A morte que simbolizava E simboliza o fim Mas Jesus fez o quê? Jesus venceu a morte E aí já está o sinal De que Deus Não é a favor da morte Porque ele venceu a morte E aquilo que seria um ponto final Se transformou em um novo parágrafo Então quer dizer Que a morte já não é o fim Ela é uma passagem O pecado veio Trouxe a morte Seria o fim Jesus veio Nos salvou Venceu a morte E a morte já não é mais o fim Mas ela é uma passagem Para o eterno Então Deus está resgatando Aquele projeto original Por isso que nós nunca vamos Nos conformar com a morte A gente tem um sentido para ela A gente acredita que ela não é o fim Então a gente tem esperança Porque a gente sabe que depois dela Existe algo maior Existe o céu preparado para mim e para você Existe uma eternidade preparada para nós E o nosso coração se enche de esperança Por causa disso Então aí está um sinal concreto Evidente que você pode perceber No seu interior É por isso que a morte Ela foi ressignificada Não mais como um fim Mas como uma passagem Para o eterno Para aquilo que é grande Para aquilo que permanece Faltariam palavras Faltariam conceitos aqui Para a gente tentar traduzir O que é o céu E aquilo que nos espera no céu Esse lugar eterno Mas nós temos várias evidências Que a palavra de Deus nos traz Que a doutrina da igreja nos aponta Que os santos nos sinalizam Lá não haverá mais choro Não haverá mais tristeza Lá haverá a plenitude do amor Tente imaginar isso Eu sei que é difícil Porque a gente nunca viveu Num lugar tão perfeito assim Nós vamos degustando aqui Nós vamos experimentando aqui O sabor disso Mas o que há de vir O que nos espera É muito maior Do que nós precisamos imaginar Então se nós queremos subir degraus Se a gente quer mudar de grau Se a gente quer buscar Uma vida mais elevada Se a gente quer subir de nível Eu tenho que saber Aonde eu quero chegar Porque se eu não tenho destino Eu vou ficar perdido Se eu não tenho uma meta Eu vou pra qualquer lugar Pra onde me levarem Aí uma hora eu vou pro lado Outra hora eu vou pro outro Mas quem tem clareza De onde quer chegar Vai investir força Pra caminhar na direção certa É por isso que tem muita gente hoje No mundo perdida Porque elas não sabem pra onde vão Elas querem algo grande Elas sonham algo grande Elas têm esse desejo no coração Porém quando elas não sabem O destino dela Que elas foram feitas Para o céu Que elas foram feitas Para o eterno Elas ficam batendo cabeça Por aí Elas ficam perdidas Elas ficam confusas E aí elas acham Que elas vão conseguir Compensar esse desejo Que Deus colocou no coração dela Tendo muita coisa Aí a pessoa acha Que ela tem que ser rica Pra ela ser feliz Então ela acha Que ela tem que ter poder Pra ela conseguir subir de nível E ela alcançar tudo aquilo Que o coração dela deseja Esse desejo de grandeza Só que esse desejo de grandeza Que Deus colocou no nosso coração E olha só Providencialmente Estou com uma camiseta aqui Que tem um coração Esse desejo de grandeza Que Deus colocou no nosso coração Ele está Ele nos remete Pra aquilo que é eterno Não aquilo que é passageiro É por isso que não vai ser suficiente Nenhuma riqueza nessa terra Por isso Por mais que isso traga Algum tipo de alegria É muito bom a gente ganhar presente É muito bom a gente ter coisa Não estou falando que isso é mal Só que isso não é suficiente E nunca vai ser suficiente Por isso que Aqueles que querem subir de nível Eles têm que entender Que eles têm que sair Daquilo que é meramente visível Aquilo que é meramente tocável E precisa transcender Até porque faz parte Da nossa constituição humana Nós somos um ser integral Então nós não somos apenas corpo Nós temos uma alma Nós temos um espírito Nós temos o nosso ser psíquico Enfim Então entenda que nós não podemos Nos limitar A querer corresponder Aquilo que nós anseamos Apenas no nível meramente carnal Que é tendo coisas Que é sentindo sensações Tudo isso ajuda Deus nos deu as sensações É muito bom Mas isso não é o suficiente Perceba que a sua alma Ela é grande E ela quer algo eterno Algo que permaneça Então se eu tenho O meu objetivo bem claro Do destino onde eu quero chegar Eu começo a subir os degraus Em direção a isso E por que eu estou falando tudo isso A começar nesse primeiro capítulo É porque a gente tem que ter clareza Do que a gente quer Se não a gente pode vir aqui Trazer um monte de palavras Um monte de exemplos Mas se você não quer Se você não desejar Se você não souber Para onde você está sendo convidado A ir A gente vai perder tempo E eu tenho certeza que você não quer perder o seu tempo Você não quer gastar o seu precioso tempo Mas você quer subir de nível Você quer subir de grau Você quer subir degraus Então por isso que é tão importante A gente entender E o título desse primeiro capítulo é Olha só Águias e cobras Qual é o seu nível? O que esses dois animais Eles vão nos ensinar Nesse primeiro capítulo Eu fiz essa introdução Só para a gente entender E ter clareza De onde nós queremos chegar E ao mesmo tempo De constatarmos Aquilo que nós temos dentro de nós Que está aí latente Eu quero algo que permanece Eu quero algo que é eterno Eu quero subir de nível Porque Deus me fez Para coisas altas Para coisas elevadas Ele me fez para o céu Ótimo Está claro isso? Agora vamos entender Qual deve ser a nossa postura Se eu quero ser cobra Ou se eu quero ser águia E eu quero convidar você Se caso você estiver aí na mão Se você não estiver Você vai me escutar A pegar a palavra de Deus Lá no primeiro livro da Bíblia No livro de Gênesis No capítulo 4 Eu quero trazer para você aqui Uma história que já é bem conhecida Mas eu quero destacar um trecho Desculpa É Gênesis capítulo 3 Tá bom? Versículo 14 Gênesis 3 Versículo 14 Você conhece a história De que Eva Seguindo a sugestão Da serpente Que ali de maneira figurada É a figura do demônio Do mal Ela caiu Na lábia Do demônio O demônio enganou ela Dizendo que ela poderia comer Daquela árvore A qual Deus tinha pedido Que eles não comessem E depois que ela comeu Que ela desobedeceu O mal teve acesso O mal entrou A morte entrou no mundo E aí vieram todas as consequências Mas onde eu quero trazer o destaque? Justamente no versículo 14 Que diz assim Então o Senhor Deus disse A serpente Que enganou Eva Porque fizestes isso És maldita Entre todos os animais domésticos E todas as feras selvagens Caminharás sobre o teu ventre E comerás poeira Todos os dias de tua vida Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos parar por aqui Como disse A história é longa E tenho certeza que você já ouviu A história de Adão e Eva Da serpente Mas por quê? Olha só A serpente Depois dessa atitude Que ela teve De enganar a Eva E Adão e Eva Comeram do fruto Repito A serpente aqui Está simbolizando E mostrando a figura do mal Do demônio Ela começou A rastejar Qual que foi a pena Que ela recebeu? Ela começaria a rastejar Quer dizer o quê? Ficar nas coisas baixas Ela comeria o pó da terra Então ela foi presa Aquilo que é meramente Terreno Olha a consequência do pecado E agora a gente vai entendendo Quando nós Aderimos ao pecado Quando nós não lutamos Contra o pecado A gente começa Como a serpente A rastejar A rastejar E aí a gente vai entendendo Um pouquinho mais Nessa linguagem figurativa É só uma comparação Para que a gente entenda Com mais clareza Eu começo a rastejar E eu começo A me prender Aquilo que é apenas terreno Aqui de baixo Eu não consigo olhar Para o alto Eu acho que a vida É só isso aqui E não existe algo maior Do que isso E aí eu começo A me rastejar E aí eu não consigo Me elevar Eu não consigo Alçar um voo Até porque Deus Não nos fez Para rastejarmos Deus nos fez Para nós nos elevarmos Para nós alçarmos voo E aí agora eu convido Você pegar outra passagem Se essa primeira Nos falou da cobra Agora Eu quero te convidar Você pegar lá No profeta Isaías No capítulo 40 Versículo 29 a 31 Isaías 40 29 a 31 Olha só Ele Deus Dá força ao cansado Que prodigaliza Vigor ao enfraquecido Mesmo jovens Se cansam E se esgotam Até Os moços Vivem a tropeçar Mas os que põem A esperança no Senhor Renovam as suas forças Abrem asas Como as águias Correm E não se esgotam Caminham E não se cansam Palavra do Senhor Graças a Deus Olha só Aqueles que põem a esperança Em Deus Renovam As suas forças Abrem asas Como águia Isso é Começam a voar alto Buscar as alturas Correm E não se esgotam Caminham E não se cansam E por que que caminham E não se cansam Porque elas sabem Onde vão chegar Elas têm esperança Que existe algo maior É por isso que elas Caminham Em direção a isso É por isso que elas vão Renovando a sua força Por exemplo Se eu disser pra você Olha Saia da sua casa De onde você está Caminha ao leste 100 quilômetros Aí você me pergunta assim Mas eu vou pra onde? Ah, não importa Apenas caminha Mas eu quero saber Onde eu vou chegar Você fala Eu falo Não Segue Só me obedece e vai Você vai ter motivação? Porque você Não vai Porque você não sabe Onde você vai chegar Agora se eu te disser Olha Depois que você caminhar Nesses 100 quilômetros Você vai encontrar Um lugar magnífico Você vai chegar lá E eu começar a descrever Pra você Desse lugar Você vai ter o que? Motivação pra caminhar Então quando você Estiver caminhando E você começar a se cansar Você vai respirar fundo E vai dizer Não Tem algo melhor Esperando lá Então eu renovo a minha força E digo Não, eu vou lá Porque vale a pena Porque eu sei o que está me esperando Por mais que eu não tenha visto ainda Por mais que eu não tenha chego ainda Mas eu sei que existe E é por isso que eu vou caminhar E é por isso que eu tenho esperança E é por isso que eu não vou desistir Muitas vezes a gente desiste das coisas Porque a gente não tem sentido Ou a gente não foi tomado De uma consciência Do valor que aquilo tem Então eu desisto no caminho Então eu digo assim Ah, deixa pra lá É melhor desistir Eu cansei Já caminhei muito Já dei muitos passos Mas eu não sei se vale a pena Então eu vou parar por aqui mesmo Muita gente chega Ao cúmulo E diz Ah, eu não quero mais viver Porque já não tem mais sentido Está rastejando Está com as coisas baixas Mas quando você começa a perceber Que Deus te deu asas Quando você tem a sua esperança em Deus E começa a abrir as suas asas Começa a bater as suas asas E olha, existe um esforço Para bater as asas Não adianta ter asas E você não bater Então quer dizer o quê? Existe uma parte que é minha E que é sua Eu preciso acreditar E preciso bater as asas Quando eu começo a bater as asas Eu começo a levantar Levantar E olha que interessante A águia Ela tem um olhar privilegiado Porque ela consegue ver amplamente Porque ela está num nível elevado Num nível superior A cobra que está lá embaixo Então ela consegue ver A cobra Ela olha para frente Ela vê o quê? Terra E o máximo Algumas coisas que estão à frente Só que a águia não A águia consegue ver Além O alto das montanhas Ela consegue ver o céu Ela consegue E por isso que ela se motiva Porque ela vê que o mundo É muito maior Do que Quem está lá embaixo vê Por isso ela vai Por isso que ela renova Por isso que ela bate as asas Você está entendendo Que nós só vamos conseguir Subir de grau A gente só vai mudar O nosso nível Quando eu souber Aonde eu quero chegar E aí você tem que ter clareza E ninguém vai poder fazer isso por você Onde eu quero chegar? Eu quero ficar Desculpa Numa vida medíocre Eu quero ficar Me contentando com pouca coisa Se você quiser Você é livre Para fazer essa escolha Nem Deus Vai te obrigar Nem Deus Vai te impor Agora Se você livremente Disser Eu quero Aquilo que Deus tem Para mim Eu quero Aquilo que é grande Eu quero Aquilo que é elevado Eu desejo Alçar um alto Voo Aí sim Aí você vai perceber Que a tua força Vai se renovando E aí que entra Aquilo que nós falamos Lá no início E aí não entra só O seu esforço Entra algo chamado Graça de Deus Vou tentar traduzir aqui O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um auxílio Oportuno Que vem ao teu encontro Esse auxílio que vai te ajudar Vai te trazer força Vai te trazer ânimo E vai fazer com que você prossiga Então olha só Olha Isso Isso é uma junção perfeita Quando a sua decisão livre Unida a ação Da graça de Deus Ninguém te segura Porque você vai alçar Um alto voo Porque Deus quer Que você chegue Lá naquele nível Que ele projetou E sonhou para você Porque Deus sonhou Para você Deus projetou Para você Seja convencido disso Se você tem planos Muito legais Para a tua vida Deixa eu te dizer E desculpa ser franco Eles são muito pequenos Perto do que Deus Planejou para você Porque é muito maior Repito E não estou falando Só de um nível Meramente terreno Temporal É eterno Então Deus projetou Para você algo Muito grande Eu sempre trago Para mim Uma experiência pessoal Que eu faço Essa comparação Eu fico imaginando Não sei se vai ser assim Literalmente Pode ser que nem seja Mas eu sempre trago Para mim Essa comparação Imagino eu chegando Lá no céu E aí Vou ser recebido Vou ver que tem O meu lugar lá no céu Que Deus preparou para mim E aí depois que eu chegar lá Naquela plenitude toda Da alegria de estar lá Mas de repente Certo momento Jesus me chama assim Que a gente vai poder conversar Ali face a face Com ele Ele vai me dizer Olha Tiago Que bom que você chegou até aqui Deixa eu te mostrar O livro da tua vida Vem aqui Senta aqui do meu lado Aí ele vai abrir O livro da minha vida E vai dizer Olha só Você viveu isso Você viveu isso Você viveu isso E agora deixa eu te mostrar O plano que eu tinha para você Era esse Eu consegui realizar Porque você me permitiu Até o quarto capítulo Aí do quinto em diante Eu não consegui Porque você não quis Porque você não deixou Mas que bom que você está aqui Você chegou Mas só para você saber Que existia um plano Muito maior Eu sempre lembro Dessa historinha Que parece ser muito boba Mas ela me enche de sentido Para entender Que o que Deus tem para nós E a palavra de Deus Vai nos dizer Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Aquilo que Deus projetou Aquilo que Deus sonhou Para você Só que como é que isso Vai se concretizar Quanto mais perto de Deus Você estiver Mais garantia você vai ter De que esse plano Se concretize Quanto mais você se aproximar De Deus Do seu Criador Do Deus que te ama Quanto mais íntimo Você for dele Mais sucesso Nesse caminho Você vai ter Se você na sua liberdade Dizer Deus eu quero subir de nível Eu quero que esse plano de amor Se cumpra na minha vida Mais liberdade Você der para Deus E eu repito Você precisa dar liberdade Para Deus Deus ele não vai te obrigar Deus não vai nos forçar nada Ele sempre vai nos convidar Ele vai nos cercar Ele vai nos perseguir Com o seu amor Sempre vai nos convidar Mas existe a minha liberdade Em querer isso Agora Quando eu me abro Quando eu aceito Quando eu me rendo Aí sim Aí eu vou começar a perceber Esse plano de amor De Deus Se cumprindo em mim Se cumprindo na minha vida E ele é personalizado Existe algo que é seu É um plano de amor Que Deus tem pra você Só que aí a gente precisa Passar de fases Você já deve ter jogado Videogame como eu Vamos lá Eu gostava de um jogo Em específico E é muito legal Quando você joga Qualquer jogo aí Que você curta Você tem que passar Por fases Ok? E é tão bom o gosto Que você sente Quando você vai passando Da primeira pra segunda Depois pra terceira Quarta Quinta Sexta Sétima Oitava fase Chegou lá na última fase Uau Você trilhou um caminho Pra chegar na última fase E aí você é campeão Na última fase Aí você recebe o troféu Você ganha o prêmio Cara, cheguei lá Mas o que que te dá O gosto da vitória? É você ter passado As fases Agora Se eu e você Quisermos ser espertinhos E a gente faz o seguinte Bom Da segunda fase Eu já sei um atalho Que eu posso pular Lá pra décima Aí eu pulo Todas essas fases aqui E chego lá na décima Você pode pular Você é livre pra isso Se você souber como Você chega lá Ganha o seu troféu Beleza Mas você acha que você Realmente foi digno? Porque você Se submeteu a passar Pelos desafios De cada fase Com certeza O gosto da vitória É muito maior Naquele que passou Das fases Do que aquele Que procurou atalho Porque ele não Foi desenvolvendo A sua capacidade Porque ele não Foi crescendo Ele não foi vencendo As batalhas De cada fase Pra sentir o gosto Da vitória Entendeu? Você chegou só lá É como se você chegasse E pegasse só A cereja do bolo Sabe aquela que tá Bem em cima do bolo? Mas você não experimentou Aquilo que tá Nas outras camadas Então Por que que a gente Não deve pular de fase? Porque a gente Só vai sentir o gosto Da vitória Quando a gente Souber respeitar O tempo E a cada fase Que nós vamos passando E quando a gente Não quiser achar atalho Mas a gente Passar por cada fase A vitória real É devida É merecida Aquele que passou As fases Não aquele que pulou De fase E aí entra uma coisa Muito importante Se você quiser subir De nível É saber respeitar O tempo das coisas A gente é muito Imediatista E tô falando da gente Porque eu sou o primeiro A gente quer as coisas Muito rápidas E a gente não sabe Respeitar O nosso tempo Próprio E aí a gente Come fruta verde A gente não consegue Olha só Na criação Tudo tem um tempo Tem uma ordem Olha pro seu organismo Você foi um embrião Depois você virou Se transformou num feto Depois, né Enfim Foi crescendo Você nasceu Você foi um bebê Uma criança Depois você foi crescendo Virou adolescente Enfim Você foi passando Por fases De desenvolvimento Que teve um tempo Pra você chegar hoje E ser essa criatura Linda que você é Né Desse jeito Mas por quê? Se você não tivesse passado E respeitado as fases Você não tinha amadurecido Você não tinha desenvolvido Da mesma forma O que o imediatismo é? É a gente querer as coisas Pra agora E eu não respeito o tempo E aí Eu caio no prejuízo Porque o tempo Que nós esperamos É o tempo Onde Deus trabalha Nas estruturas A gente tá falando De subir degraus Pra que você pise Num degrau firme Ele tem que ser construído Ele tem que ser colocado ali Concreto Tem que esperar secar a massa Pra depois você poder subir Porque se a escada For frágil Você pode até subir Dez degraus Mas ela de repente Pode cair a qualquer momento Ela pode se romper A qualquer momento É que nem uma casa Adianta existir uma casa Linda Com paredes fantásticas Com móveis lindos Mas ela não tem Uma base segura O que acontece? Se ela não tem Base de sustentação A parede pode ser linda Mas ela tá correndo risco A nossa vida também é assim Se eu não crio base Se eu não sei esperar A massa secar Se eu não espero Se eu quero tudo pra ontem Eu quero logo por parede Eu quero logo por teto Eu quero logo, 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 logo Tudo Eu posso construir Só que aí em qualquer momento Isso pode ruir Isso pode cair E eu posso me perder E eu não vou conseguir mudar de nível É por isso que eu e você Precisamos aprender A respeitar o tempo Eu sei que tem coisa Que parece ser chata Eu sei que a gente gostaria Que as coisas fossem mais rápidas Mas existe uma ordem natural Que a gente não pode violar E sabe o que o mal quer fazer? O mal Ele é uma pessoa É o diabo O demônio Ele existe Ele é real Ele é o nosso adversário Ele quer o nosso mal Se de um lado Deus tem um plano de amor pra nós Isso não é pra te assustar É pra me conscientizar E te conscientizar O demônio também tem um plano De destruição pra você Então existem dois planos Mas qual que vai se concretizar? Depende pra direção que você for Se você for seguindo A direção que o demônio For te mostrando Que o mal for te mostrando É o plano dele que vai se concretizar E qual que vai ser a consequência disso? Ele quer a nossa destruição Ele veio pra roubar Matar e destruir É o que a palavra de Deus vai dizer Agora Se você escolhe o plano de Deus E vai pela direção de Deus O plano eterno de Deus Vai se concretizar É você quem vai escolher Sou eu quem vou escolher Nem Deus, repito Pode escolher por mim e por você Existe uma parcela Que é só nossa Então, por exemplo Se eu não tô nem aí Eu acho que eu posso pecar mesmo Ah, isso aqui É só história O que eu preciso fazer É aproveitar a vida mesmo Você vai sendo enganado O demônio Ele é o enganador Ele engana É o mentiroso Ele é o pai da mentira Então ele vai sempre mentir Sempre vai mentir Só que atenção O demônio Ele não tem capacidade De criar nada Sabe o que ele faz? Ele pega o que Deus criou E distorce Olha o discurso da serpente Deus tinha sido muito claro Com Adão e Eva Olha, desta árvore Não Das outras Sim Claro Só que o que a serpente vai dizendo? Não é bem assim Se na verdade Vocês comerem Vocês vão ser Conhecedores Do bem E do mal Você tá vendo que não é bem assim Como Deus disse Mentiroso Enganador E se a gente vai dando ouvido A gente vai dando assim Ah, eu acho que é isso mesmo É isso mesmo E aí eu vou cedendo Aí eu vou me rendendo E aí eu vou sendo enganado E aí a destruição vai acontecendo É por isso que eu preciso Ter muita clareza disso Né? Pra mim subir de nível Enquanto eu quero subir de nível O demônio quer que eu desça de nível Vamos usar mais uma comparação aqui Tá? De compreensão assim Só daquilo que pra nós é claro, né? O céu tá em cima O inferno tá embaixo Tá bom? Vamos usar essa comparação aqui Pra gente entender Então o que acontece? Eu quero subir de nível Eu vou subir em direção Ao céu Ao eterno O demônio quer que eu faça o quê? Que eu desça 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 Coisas baixas Lembra? Lá embaixo Que é que eu vá pro fundo do poço É isso que o demônio quer que eu faça Né? Vamos usar outro exemplo aqui Né? Por que que a gente não flutua? Existe a força da gravidade A gravidade nos puxa pra baixo Mas você já viu o que acontece Com o balão Com o gás hélio? O que o gás hélio faz? Né? Faz com que um balão Que tá cheio de gás hélio Ele suba Então ele vai contra Né? A força da gravidade Ele consegue fazer a gente subir Né? Vamos pegar um pouquinho de física e química aqui Ele faz a gente subir Só que o gás hélio Não é tão Né? Quando você É mais fácil a gente sentir a força Que puxa pra baixo Do que você ver Né? Um monte de balão de gás hélio subindo Por mais que não seja um gás raro Mas por quê? Qual que é a diferença? Que o gás hélio vai fazer Mesmo estando aqui Ele vai me fazer eu me elevar Ele vai me fazer subir de nível Vai subindo, 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 subindo Então eu preciso entender que sempre vai ter em nós Algo que nos puxa pra baixo Como a força da gravidade Que sempre vai nos puxar pra baixo Vamos chamar isso aqui de má inclinação Eu e você nós temos umas tendências Que são o quê? Coisas que vão nos puxar pra baixo Por causa da ferida do pecado original Nós vamos ter essa inclinação Então sempre vamos ser puxados, puxados, puxados Só que se você tem clareza De você quer subir de nível Como acontece com o balão cheio de gás hélio Quando você vai se enchendo Agora vamos traduzir, tá bom? Agora vamos entender que o gás hélio é o Espírito Santo Se você for se enchendo desse gás O Espírito Santo vai nos santificando Ele vai nos purificando Ele vai nos fazendo subir Subir, subir É por isso que você vai pegar Sabe aquele santo que você conhece Que você já ouviu falar Ou que você é devoto Por que que ele é santo? Porque ele subiu de nível Ele é santo porque ele não deixou Que essa força do mal puxasse ele pra baixo Ele conseguiu mudar de grau E ele foi mudando de grau Ele foi mudando de grau Ele foi mudando de grau E ele queria mais Ele queria ser mais íntimo de Deus Ele queria buscar mais a Deus E ele foi se elevando Ele foi subindo Ele foi subindo Ele foi subindo Ele foi subindo E chegou na eternidade Chegou no céu Deus não quer menos do que isso Pra mim e pra você Deus quer que a gente vá subindo de nível Que vá subindo o degrau E por que 7.0? 7 é um número muito significativo O número da perfeição E perfeição não é aquela pessoa Que é perfeita e não tem erros Não é nesse sentido Perfeição diz de santidade É aquele que vai se santificando É um caminho É aquele que vai subindo degraus É aquele que não quer ser cobra Mas é aquele que é a águia Então isso vai ajudar a fazer o quê? A subir de nível A mudar de grau Tudo isso pra dizer que Se nós quisermos Deixar que Deus nos leve A um nível mais alto Primeiro Eu preciso ter clareza De onde eu quero chegar Segundo Livremente eu tenho que escolher Essa direção Terceiro Eu tenho que ter disposição De bater a asa Isto é Lutar contra essas inclinações Que vão me puxando pra cá Visão ampla Lembra da águia Esperança A esperança Ela é uma virtude teologal Ela foi infundida em nós Vamos traduzir aqui Desculpa Eu uso muita comparação Porque eu sou muito lento Pra compreender as coisas Aí eu preciso tudo de analogia Mas imagina que a virtude Ela é uma semente Ela é uma semente Que foi lançada dentro de você Tá lá dentro Se você regar essa semente Ela vai crescer Então a semente da esperança Tá lá dentro Se você regar essa virtude Teologal da esperança Ela vai crescer E aí você vai perceber Que você é diferente De todo mundo Já percebeu Eu acho Uma coisa muito engraçada Todo mundo quer ser autêntico Mas todo mundo Fica se imitando Todo mundo fica se comparando Quem é a pessoa autêntica? É aquela pessoa Que não precisa Ficar se comparando Ela é quem ela é Ela reconhece Quem ela é Então ela não precisa Querer ser igual a ninguém Ela precisa ser Ela precisa querer Ser quem de fato Ela é Isso é autenticidade E quanto mais você se aproxima de Deus Mais autêntico você vai sendo Quanto mais você se aproxima de Deus Mais livre você vai sendo Você vai se aperfeiçoando O que é aperfeiçoamento? É tirar todo o excesso Daquilo que não faz parte de você Mas que o pecado Que as feridas Foram nos desconfigurando Então agora a gente precisa se reconfigurar A gente precisa ter Uma nova configuração Eu preciso tirar aquilo que são os excessos Eu preciso me aperfeiçoar Aquilo que é de bom Que há de bom dentro de mim Precisa crescer Precisa se desenvolver Um santo Ele foi se aperfeiçoando Mas por que ele foi se aperfeiçoando? Porque ele foi se unindo mais a Deus E como que eu me uno mais a Deus? Como que eu sou o íntimo de Deus? Como que eu cresço na minha comunhão? Na minha relação com Deus? Como que eu bato asas e alço um alto voo? Como que eu posso trilhar um caminho de amizade com Deus? Como que eu posso trilhar um caminho de comunhão? Como que eu escuto a Deus? Como é que eu cresço na comunhão? Como é que eu escuto Deus pela palavra? Como é que eu me alimento da palavra? Qual que é o segredo pra mim poder Ser bem próximo de Deus? Isso é matéria pro próximo capítulo Onde nós vamos falar Sobre esse caminho que nós vamos trilhar De como de fato ser mais íntimo de Deus Como que a gente vai trilhar esse caminho Quais são os passos a serem dados Pra que a gente possa crescer nisso Esse primeiro capítulo Foi pra gente entender e ampliar A nossa visão, claro, introduzir na temática Mas pra que a gente possa compreender Onde Deus quer nos chegar Agora com consciência Eu posso trilhar um caminho Perceba As pessoas que são autênticas Elas são diferentes Elas chamam atenção Muitos jovens, às vezes, eles querem Chamar atenção sendo igual Não, você vai chamar atenção Sendo diferente Quer dizer o quê? Sendo autêntico Quem é autêntico Não apenas chama atenção Mas é feliz e é realizado Porque Deus te deu algo que é único seu Deus te fez com características únicas Então, não existe ninguém igual a você Já estamos convencidos disso Basta olhar pro nosso biotipo Basta a gente olhar pro nosso físico A gente pode até se parecer Mas pra que você seja autêntico Repito, é preciso trilhar esse caminho De aproximação E de comunhão com Deus Esse é um próximo degrau Que nós vamos subir Esse é um próximo degrau Que nós vamos avançar Se Deus quiser No nosso próximo encontro aqui Mas esse primeiro momento Foi justamente pra nos ajudar A entender E já te ajudar A você refletir O que você quer pra tua vida Porque nos momentos que a gente tá vivendo Momentos tão difíceis A pandemia tá aí Perceba Não deixa que o desespero Tome conta de você Por quê? Nós estamos sentindo Nossa, é doloroso São desafios que nós estamos vivendo Mas quem quer subir de nível Lembre Ele não tá preso só àquilo que ele vê Ele tá fixado naquilo que ele crê Em quem ele crê Aquele que quer subir de nível Ele não vive apenas pelo que sente Ele vive a partir daquilo que ele crê Em quem ele crê É por isso Que o desespero É uma ofensa à esperança O desespero mata a esperança Mas se você quer subir de nível Se você se aproxima de Deus A esperança cresce E você não vai cair no desespero Mas na confiança em Deus E aí a gente vai perceber Que nós vamos ter uma postura diferente Nesse mundo E esse mundo Não é capaz De determinar quem nós somos Porque parte de dentro de nós Se nós somos íntimos de Deus Mas agora eu vou parar de falar Porque isso é para o próximo capítulo Onde a gente vai adentrar Obrigado Tiago E eu quero agora lançar o desafio Se alguém quer partilhar alguma coisa Fazer alguma pergunta ao Tiago Ficou alguma coisa menos clara Agora liguem os micros Liguem as câmeras Ah, tem umas câmeras E pronto Vamos perguntar Vamos sabatinar o Tiago Ver se a gente conseguiu Se o Tiago conseguiu atingir Olá Rebeca Os nossos anseios O que é que vocês gostariam mais Maria Tereza Oi Maria Tereza Que saudade Eu pergunto uma coisa séria Deve ficar fazendo Ai Meu Deus Então agora a palavra é vossa Juventude Força Rebeca Boa noite para todo mundo Eu sou a Rebeca E eu acho que essa pregação Nessa conversa que a gente teve Foi muito esclarecedora Porque já faz muitos dias Que eu estou pensando nisso E guardando isso E remoendo isso dentro de mim Mas é porque Eu acho que para nós Hoje em dia Nós jovens É muito difícil Discernir o que é certo Porque a gente escuta Em tantos lugares Esse discurso de Que você tem que ser feliz E que você tem que aproveitar A sua vida Porque você só vive uma vez E você tem que se amar E isso é importante Mas não é tudo E às vezes a gente fica Um pouco cego Com tudo isso Porque vem de uma forma Tão assim Sutil e doce E assim Preso nessa ilusão Que você às vezes fica até Será que Será que eu estou fazendo errado? E às vezes quando Por exemplo Às vezes eu me sinto Muito deslocada Porque Pessoas da minha idade Tiveram experiências Que eu ainda não tive E que eu não tenho Vontade de ter Mas às vezes Isso me deixa um pouco Deslocada E todas as vezes Quando você entra no Instagram Você é bombardeado Com várias pessoas Que postam fotos toda hora E que colocam várias mensagens De que São Acabaram de fazer 20 anos E são bem sucedidas E são conhecidas E são famosas E você fica Sem saber Porque Então é isso que eu tenho que ser São tantos Modelos Que não necessariamente São bons modelos Mas porque É tão cheio E como você disse Nós queremos ser autênticos Mas seguindo aquele padrão E aí você acha Chega num ponto Que você sente Que você tem que pertencer Tem que ser daquela forma Para que você pertença A algum lugar E quando você Para um pouco E pensa Poxa Eu não acho que é assim Eu acho que tem alguma coisa Além As pessoas olham para você Como se você fosse Se tivesse uma outra cabeça Como se você fosse Um bicho de sete cabeças E eu acho assim Que eu estava pensando Isso comigo Eu até comentei isso Com a minha madrinha E falei com ela Às vezes eu me sinto Tão perdida Porque eu não sei O que eu devo seguir E por mais que Nós vamos à missa E escutamos As pessoas falando E tudo mais Olha, Deus Mas é tão difícil Porque quando você Está sozinho ali No meio dos seus amigos No meio das pessoas Da sua idade É totalmente diferente Do que quando você Está ali Prestando atenção Eu sei que isso é correto Mas quando isso é posto À prova E quando você vê As pessoas ao seu redor Agindo de maneira diferente Isso dá um pânico Porque você fala assim Opa Será que o meu jeito É o jeito certo? E assim Ver você falar Tudo o que você disse Para mim Foi Foi assim Foi realmente Muito esclarecedor Assim Tirou um peso Do meu coração Porque Eu até anotei Várias coisas Que você disse Sobre ter Essa disposição Ser a águia Porque Quando você realmente Olha de cima E vê que tudo é pequeno Você não se importa mais Com a opinião das pessoas E é importante Importante Que nós Saibamos nos valorizar Mas Realmente É só uma pequena parcela É só uma pequena linha Num livro Que Deus quer escrever Muito, muito mais E eu acho que talvez É tão É muito necessário Que nós jovens Temos esse tipo De conversa Porque Na nossa sociedade Imediatista E consumista E fútil Que tudo Tudo É aquilo que você vê Você acha que aquilo É É É tão rasa Porque você vê no Instagram Você acha que é aquilo Você não consegue ver a vida por trás Você não sabe O que é porque Aquela pessoa está sentindo A vida por trás O relacionamento dela Com as pessoas em volta Você só vê uma foto Mas Por que aquilo parece ser tão bonito Você cai nessa ilusão Cai nesse engano Porque você vê só um lado da realidade Você não enxerga ela toda E quando você olha pra si mesma E vê que Poxa, eu não tenho esse corpo Eu não tenho Eu não tenho essas roupas Eu não tenho esse celular de marca Eu não tenho nada disso Você acaba caindo Nesse mundo fútil De que você sente Que você precisa disso Pra ser feliz Ou pra ser alguém O que não é verdade Mas é muito, muito fácil Se esquecer E quando você Encontra alguém Que te puxa de volta E fala Pera Você está sendo cobra Você tem que desejar ser águia Você tem que desejar voar É assim Então eu acho assim Que Eu quero agradecer imensamente Pelas suas palavras E eu não posso falar Só por mais ninguém Mas pelo menos a minha Ajudou imensamente E eu acho que foi mesmo Muito, muito necessário Então É só isso mesmo Que eu queria com a sua Que legal, Rebeca Eu vou falar só uma coisinha Que é interessante Que você trouxe E é um dado até Pra gente constatar Quando Aquilo que as pessoas Falam sobre nós Tem muito peso Em nós Por exemplo Alguém me diz assim Ah, Tiago Você é isso Você é aquilo E isso que me é dito Me abala muito Esse é um sinal evidente De que eu não tenho Clareza de identidade Suficiente E qualquer coisa Que me dizem sobre mim Me abala Tudo é aqui dentro Você trouxe uma coisa Muito interessante Quando a gente está fora Cercado por pessoas Quando a gente não tem uma E aí eu vou trazer Não vou entrar agora Porque a gente vai falar No próximo momento Vida interior O que é a vida interior? Não é só uma vida de fora Não é só uma vida de aparência Que é colocada na foto No Instagram Na postagem que eu faço Isso é a vida de aparência Vida interior É uma vida É a minha vida Mas que parte de dentro Pra fora Quando eu tenho isso Não é qualquer coisa Que me abala Não é qualquer opinião Que vai me desconstruir Tem gente que se alguém Disser pra você Vou usar uma coisa boba Ai você é feio Ou feia Nossa meu dia acabou Eu sou realmente Eu não sei o que Porque você não tem Segurança e clareza De quem é Então tudo aquilo Que me dizem sobre mim Me afeta Agora se você tem vida interior E isso pra você é claro É clareza de identidade Vamos falar depois sobre isso Com certeza Não é aquilo Que as pessoas dizem sobre você Que vai determinar Quem você é Mas a clareza de si Que o próprio Deus revela De identidade Você vai estar Num lugar seguro Você vai ter segurança De identidade E isso ajuda demais A gente a viver E não se deixar levar Pela opinião dos outros Quando você falava Eu ia lembrando disso Mas muito obrigado Pela sua partilha Que foi muito rica Não sei se estão a ouvir Muito bem Não sei se estão a ouvir Muito bem Não Estamos a ouvir bem Sim Estamos a ouvir bem Força Elisman Eu gostava de fazer uma pergunta Na base da explicação do Tiago Acerca de discernimento Como dizer não Ou sim De uma forma ocasional Porque há momentos Que aparece uma situação assim Vai aparecer E no qual nós temos Somos obrigados Às vezes A dizer sim Não E às vezes nós Uma coisa assim Repentina Um momento E como fazer discernimento De uma coisa assim Por exemplo Vou dar um exemplo Aquilo já é de Jesus Porque Jesus É de Deus Por exemplo Há aquela parábola De perdão Quando aquela mulher Foi apanhada Em adultério Não sei o que Que vinha aquele monte De pessoas A dizer Ah Quando a lei Diz Quando ela foi Quando uma mulher Foi apanhada Tente ser apedrejada Não sei o que Então Jesus tinha Só duas hipóteses Mas ele conseguiu Livrar-se E foi para o terceiro Como? Porque Primeira hipótese A mulher Tinha que ser apedrejada Segunda hipótese Jesus Não tinha que quebrar A lei Porque Um filho de Deus Não tem que desabastecer A lei Constitucional Constitucional Mas Jesus Pensou Pensou E depois Acabou por dizer Olha Quem não tem pecado Atira a primeira pedra É uma coisa mesmo Momentária Ocasional E aconteceu De uma forma rápida Jesus tinha que ser Além de Deus Sábio Para Ter um discernimento Daquela Para dizer um sim Ou não Porque pronto E depois A resposta de Jesus Acabou por não Começou Livrar a mulher Da morte E também Acabou por dar Mais oportunidade E acabou também Para salvar a dignidade Da própria mulher E pronto Mais ou menos Como dizer não Ou sim De uma forma ocasional Um momento Ou uma situação Assim dessa Porque pronto O mundo tem quase Pronto Tem um espírito Que nos impura Para o bem E às vezes acontece Momento Uma situação Assim Como ter esse discernimento Não e o sim Mas de uma forma Tão rápida Muito boa pergunta Muito boa pergunta Vou trazer três palavras aqui Sabedoria Consequência E intenção Vamos lá Sabedoria A resposta que Jesus deu Frente Aquela situação Como você trouxe aqui O exemplo Do apedrejamento Ele teve uma resposta Sábia Ele foi sábio Claro Filho de Deus Estamos falando Do próprio Cristo Mas ele teve Uma sabedoria E essa sabedoria Também nos é concedida É muito importante A maneira como Nós vamos falar Jesus simplesmente Poderia ter se imposto E disse assim Pare Não faça isso A nível da força Só que a força dele Não estava na imposição Mas foi na reflexão Aí entra a segunda parte A intenção Diante de uma situação Que nós vamos Fazer uma atitude Que nós vamos tomar Uma escolha Que nós vamos fazer Dizer sim ou não Avalie a sua intenção A sua real intenção Ajuda demais Qual é a minha intenção Em dizer sim E qual é a minha intenção Em dizer não Bom Eu posso perceber Numa escolha Que eu vou fazer Que existe uma intenção má Eu estou dizendo sim Porque eu quero ferir Aquela pessoa Ou estou dizendo não Porque eu quero Preservar aquela pessoa Porque eu quero O bem daquela pessoa Ou eu quero Me vingar daquela pessoa O que está me movendo Qual é a intenção Daquele meu ato Que eu vou fazer Então a sabedoria Ela nos ajuda E é uma graça Que Deus nos dá A intenção É uma avaliação Que eu faço E as consequências É sempre pensar Aquilo que nos diz a palavra Se conhece a árvore Pelos frutos Que frutos Essa árvore vai produzir Essa atitude Que eu vou ter Vai produzir Consequências boas Ou más Vai produzir bons frutos Ou maus frutos Aí já é um bom De sentimento Porque aí eu vou A partir da minha Consciência Porque Deus ali Habita na nossa Consciência Eu sei que às vezes A gente fica um pouco Confuso Mas eu estou trazendo Claro Não estou esgotando A resposta De uma pergunta Que a gente pode Aprofundar Mas quando você Age com sabedoria Você avalia A sua intenção Do porquê Você vai escolher Vai dizer sim Ou vai dizer não E você é muito franco Consigo mesmo E terceiro Avalia as consequências Da sua escolha Isso vai te ajudar A ter uma escolha Mais acertada E dentro Da vontade de Deus Kiara Lubick Já ouviram falar dela? A fundadora dos Focolares? Já ouviram? Não Ela é a fundadora Dos Focolares Olha que interessante Uma vez um jovem Chegou para ela E perguntou assim Kiara O que eu faço Para fazer A vontade de Deus? Portanto Aquilo que é o melhor Eu tenho várias situações Para escolher E eu não sei O que eu fazer O que eu faço? Ela disse assim É simples Se você tiver Nas suas escolhas Você tem uma situação aí Podemos trazer Qualquer situação Se você tem Uma escolha Que vai gerar Coisas boas E coisas ruins É claro que Deus Não está naquilo Que é o mal Se a tua escolha Vai gerar algum mal Para você mesmo Ou para alguém Ali não está A vontade de Deus Por exemplo Você vai fazer Vou trazer um exemplo Concreto Tá bom? Você está na roda ali De amigos conversando E de repente Alguém começa a puxar O assunto falando mal De alguém Ok? O que está acontecendo ali? Está se falando De alguém E não está se falando bem Está se falando mal Você tem a escolha De você também falar mal Ou de você Ter uma postura diferente E falar bem Porque nem todo mundo É só mal Por mais que aquela pessoa Erre muito Existe algo de bom Nem que seja uma coisa Não acontece isso Existe muito mais Existe algo bom Então aquilo que é mal Sempre está ligado Literalmente ao mal É o mal fruto Então o que ela dizia? Se aquilo que você escolher Vai gerar uma má consequência Não é a vontade de Deus Agora se ela vai gerar Uma boa consequência Aí você já pode perceber O sinal de Deus Se vai edificar Mas vamos dizer Que você tem diante de si Dois caminhos bons E aí você não sabe Qual dos bons caminhos Você escolhe Aí ela disse assim O que eu faço? Eu analiso Eu vejo Vejo as consequências Daquilo que eu vou escolher E eu faço a seguinte oração Deus Eu estou vendo Que eu tenho duas boas opções Eu acho Que a melhor é essa aqui Eu vou por aqui Mas se não for a tua vontade Eu te dou toda a permissão E liberdade Para que o Senhor intervenha E mude de direção E me encaminhe para o outro lado Mas eu estou indo Amém Estou falando diante De duas situações boas Para dizer o que? Sempre passa pela nossa liberdade Então eu vou escolher Esse bom caminho Porém eu dou a liberdade Pela oração a Deus E digo Deus se não for a tua vontade Intervenha Muda a rota E me faz ir pelo outro caminho Você está percebendo Que sempre vai ter a sua ação Então por isso que eu trouxe Essas três palavras Para me delongar Mas é sabedoria É intenção E consequência Da ação Ou da escolha Que você vai fazer Muito obrigado Olá Não sei se está mal ouvido Então Pronto Ok Então eu queria partilhar Uma coisa Hoje não Já há alguns dias Eu fui no No confeccionário Me confessar E o padre me falou Que Para pedir a Deus Para ser simples E eu comecei a pensar Como é que eu posso Me tornar simples Como é que eu posso Me tornar simples E se mexeu Toda vez eu parava Sentava Mesmo quando estava A fazer desporto Quando estava a correr Quando estava a ir Pegar umas ondas Surfar Parava Sentava E começava a olhar Hoje Foi um dos dias Que eu parei Sentei na prancha E comecei a olhar Para o mar Foi Comecei a olhar Olhar Comecei a vaguear A pensar Comecei a pedir a Deus Um discernimento Como é que eu posso Como é que eu posso Me tornar Mais simples Sabia que estava Algo mais A mexer Muito mais Comigo Dei muitas roupas Que eu já não usava Porque eu sabia Que não necessitava Por isso odeio Dei muita coisa Que estava aqui em casa Mas tinha algo mais Aqui que estava A mexer comigo E acho que foi Aí A felicidade Que depois veio Essa frase Que Neste Em bolo todo Que foi falado A felicidade Está na simplicidade Não preciso De muitas coisas Para ser feliz Isto para dizer o quê? Que O que eu Dismi De hoje Foi Deixar Mas ir Que deixar Ser um instrumento De Deus Aquilo que Deus Quer para mim Vou Aquilo que Deus Não quer Não vou Ir Conversas Amigos Desligar Acho que foi Assim O ponto O ápice Que me fez agora Um clique Foi Desligar Das más amizades Nós temos Essas duas escolhas Que é Tanto tem Para o bem Tanto para o mal Mesmo que ali No mal Consiga fazer o bem Mas Paulo fala Que temos que fugir Do pecado Por isso eu vejo Que assim O mais fácil Para mim Não é Estar ali Para tentar Pegar pelo bem Porque eu sei Que eu posso Querer O mais fácil Para mim Será fugir E acho que por aí Vem essa Confirmação Assim Obrigado Pela sua partilha Valeu Gabriel Obrigado Pela sua partilha Mais Alguém mais Aproveita Quer partilhar Aproveita E tentar acabar Mariana Cunha Bem-vinda Querida Que saudade Agora vai O momento Do bem-vindo Deixa eu manifestar Uma preocupação É uma mistura De perguntas Olha o Tiago O Tiago E o Pato Tonino O Pato Tonino Pode responder Até pode não ser Para o Tiago Vamos lá seguir E primeiro Eu queria saber Por que é que só Agora Do nosso encontro Se bem que Podíamos Alimentar O nosso espírito Através De circunstâncias Que nós vivemos E Podíamos fazer Apesar muito tempo E outra coisa E por que é que só Vai ser neste mês E não Não vai ser só Nesse mês Esse é o primeiro De vários Aposto que eu sabia Que havia que disser Nós vamos explicar Antes do Tiago explicar O Tiago foi a primeira Vítima Que nós resgatámos Para trabalhar com os ovos É no fundo É que pronto Normalmente Amanhã muitos vão às aulas Sim Amanhã muitos vão às aulas Por exemplo Se Por exemplo Tivemos muita coisa Para falar E as pessoas vão dormir Tarde Vão acordar Tarde Normalmente E pronto Nós também podemos A questão do horário Está bem? Eu gostava Que seja assim Sexta-feira É no sábado Nós conversamos no grupo E vamos tentando Encontrar um melhor horário Para todos Porque pronto Eu gosto Eu gosto de alimentar O meu espírito Assim Desta maneira E Não estou a falar Só por mim Estou a falar De forma geral Alguns vão acordar Para ir Alguns vão trabalhar Outros vão à escola Sabes E pronto Um momento assim Devia ser um pouco Mais prolongado E sendo prolongado Mais cedo Acho que vai ser Positivo para algumas pessoas Não sei Olha Para o Tiago Até nem tem problema Porque o Tiago Ainda nem jantou Está ótimo E está cedo ainda Está a lanchar No Brasil Está a lanchar Mas vou explicar Assim por alto Nós Aqui na Canção Nova Évora Achávamos que não tínhamos Mais nada para fazer E começámos a fazer Evangelizações Pela internet Então Nós todas as quartas-feiras Às 10 da noite Mais tarde ainda Portanto Para aqueles que estudam Não podem E tal Mas para aqueles que não têm Nada para fazer Como nós Às 10 da noite Fazemos um grupo de oração Não tem nada para fazer Não, tipo assim Pronto Usámos esta ferramenta Dos meios de comunicação Com a internet Para nos fazermos presentes Para que o carisma A Canção Nova Seja conhecido Cada vez mais Por mais pessoas De todas as idades Então nós começámos Primeiro Por falar sobre a santidade Com as pessoas mais velhas Mas que também teve jovens E portanto Todos os nossos temas É para todas as idades Mas Decidimos no mês de abril Abordar o mesmo tema De outra forma E aí desafiámos o Tiago Porque o Tiago Falou para toda a comunidade Há pouco tempo No nosso retiro de compromisso Foi lindo E despertou-se ali Uma luzinha Olha E porquê que o que o Tiago Falou não tem que chegar A todos De outra forma Então O que a Canção Nova Faz no dia a dia É para todos Nós somos um bocado Transparentes Na nossa televisão Na nossa comunicação As nossas regras de vida São partilhadas com vocês Isto não é para vocês Serem todos da Canção Nova Mas vai que Vai que Do meio de vocês Aparece alguém Tipo a Mariana Que está a rir ali Da minha cara De estar a falar isto Mariana Castro Que já pôs o livro na cabeça Mas pronto Há algumas almas Eu não posso nem falar os nós Há algumas almas Que a gente De vez em quando Acha assim Quando é que Deus Resolve esse assunto Quando é que a pessoa responde E hoje então Ficou aí um bom desafio Às vezes não é Deus É a pessoa Que tem que dar o seu passo Nós fazemos a proposta Então o que nós estamos A desenvolver É um começo Porque nós também Estranhámos Este tempo Que nos afastámos Muito dos jovens Vocês tinham um grupo Muito bom Olhem eu Eu sou muito culpado Disso Porque durante um tempo Estive na frente Da comunidade E de facto A parte juvenil A gente andava sempre Atrapalhado com a televisão Com a rádio E se calhar Não investimos tanto Como deveríamos Nesse tempo Então já que estou aqui Em Évora E o nosso chefe Que é o Padre Toninho Nos deixa Voar assim Voar como águias Mais ou menos À procura De alguns campos Que a gente foi deixando Assim de parte Nós estamos atentos Para conseguirmos Chegar a todos Então como a Canção Nova é uma só Nós estamos a chegar A vocês também E claro De Évora para Fátima De Fátima para Lisboa E de Lisboa para o Norte Porque a gente for ver Aqui uma porcentagem A maioria é do Norte E nós temos Uma da Itália A Maria Tereza Colli Está diretamente Da Itália Olha que chique Na realidade não Eu estou no Brasil Agora Porque Por causa da pandemia Mas eu estou Eu estou na Itália Virtualmente Bom Alguém mais Tem alguma pergunta Ou quer partilhar algo Referente a Eu posso falar uma coisa? Pode Claro Gente Boa noite Eu queria só me apresentar Rapidinho Então Eu peço desculpa Por não ter aberto A câmera antes Mas é porque Eu achava que ia ser Uma formação assim Sem as câmeras abertas Então eu estava de pijama Então quando eu vi As pessoas abertas Com as câmeras abertas Eu entrei em choque Mas enfim Só falar para o Thiago Nossa Eu não estou nem acreditando Sério Porque assim Eu sempre ative na televisão Eu sempre ative em tudo Quanto é lugar E eu nunca ia imaginar Que um momento assim Acontecia em algum momento Da minha vida Mas enfim Mas aliás A minha cidade É Alvar Eu nasci no Rio de Janeiro Mas a minha família É praticamente toda Futurista Mas enfim O que que eu vou Sobre a questão Que eu lembro Que até a Rebeca Partilhou também um pouco É sobre A questão Da juventude E Eu acho que Especialmente Eu gosto muito Da canção nova Assim Eu já frequentei A casa de missão Da canção nova No Rio de Janeiro Conheço Eu não sei se vocês conhecem O padre Evandro O padre Evandro Ele ficou uma época No Rio E ele celebrou Várias vezes Lá na minha paróquia E aí eu sou Por um acólito E eu servi Em várias missas Com ele Foi muito bom Mas enfim É E eu acho que Justamente A canção nova Fala muito disso Tem uma frase Do senhor Jonas Que fala exatamente isso Não é Começa com jovens Porque para os jovens É mais fácil Nós jovens católicos Nós estamos no mundo Justamente para isso Porque as pessoas Olham para a gente Às vezes E acham que nós Somos seres Extraterrestres E nós Não sei Acham que nós Rezamos Nós só ficamos No dia inteiro Rezados E não fazemos mais nada Mas na verdade Eu acho que a nossa missão É justamente isso É nós Como tentando Buscar a Deus Tentando buscar as coisas Do alto a cada dia Porque é um processo Mas ser De fato Levar Jesus Para essas pessoas Mostrando que na verdade Nós somos uns jovens Como qualquer outra pessoa E que é muito possível Nós sermos jovens E vivermos os sonhos de Deus Na nossa vida Na nossa juventude Nesse período Tão importante Tão sagrado Da nossa vida Que cada vez mais As pessoas Deixam-se perder Por muita coisa Por muita facilidade Mas Então é isso Eu acho que Isso é muito importante E eu acho que Essa formação Com certeza Vai ser excelente nisso Porque Enfim A gente está nesse mundo Nas nossas escolas Nas faculdades Eu estou estando Na faculdade Então É a nossa missão Não é? Levar Jesus Para as pessoas Com a nossa vida No nosso dia a dia E mostrando Que de fato É possível ser de Deus E que é possível Ser jovem católico Sem ser um ET E evangelizar também com isso E fazer as pessoas Amarem a Deus Obrigada querido Mais alguém? Mariana Sara Mariana Cunha A Inês A Inês A Inês não adormece Porque às vezes Eu adoro para a Inês Joana Joaninha Eu só queria dizer Obrigada Ao Tiago Por estar aqui Conosco Porque Desde o tempo Da Edna Que eu orava sempre Mano Tens que trazer O Tiago A Portugal Então obrigada Também À comunidade Da Débora Por nos ter realizado Este sonho Há anos Desde que o Deus É bom Existe Que nós andávamos Com isto O Tiago Tem que vir a Portugal E pronto Ele está aqui E obrigada Por isto Foi muito bom E queremos muito Que o teu livro E que a T-shirt Chegue cá Porque eu acompanhei O Relução Jesus Este ano E foi incrível Portanto Obrigada Legal Que legal Abraço Inês Inês Mariana Joana O Pedro Pedro Então Pedro Gente Olha Eu quero agradecer Ao Tiago Obrigada Tiago Por ter estado Conosco Até Semana que vem Espero que vocês Divulguem Para outros jovens Que isso é muito importante Ainda dá tempo Ainda dá tempo E nós vamos deixar Este vídeo disponível Talvez no Deus é bom Eu depois vou ver Como é que Como é que Se faz esse processo Porque a Débora Pertence ao Deus É bom Eu não entrei ainda Mas também Ver se Algum de vós Não estiver nesse grupo Se vocês depois podem Os administradores Inserir Não sei como é que A gente vai organizar isto Porque depois a gente vê Tá bom Temos mais semanas Para resolver E dizer que na próxima semana São convidados Então percebermos Algumas coisas Que o Tiago Já Deixou aí De aviso Tiago Uma última palavra Olha o Fabrício Fabrício Agora tudo que é o Fabrício Neto Este nome era conhecido E eu estava aqui a perguntar Quem é esse jovem Fabrício Neto Eu vi um post No Facebook Entrei Tudo bem Um abraço a todos Bem-vindo irmão Que bom Obrigado O Padre Toninho Vai nos dar Mas antes Tiago Tiago Você gostava De fazer alguma Consideração final Querido Olha Quero agradecer Pela parte De cada um De vocês Eu acho Acho não Tenho certeza Que a partilha Ela nos edifica Muito E cada um Na sua percepção Na sua experiência Quando a gente compartilha Isso vai agregando Eu sempre gosto de dizer Quando a gente escuta A experiência Que cada um faz Com Deus A gente vai conhecendo Mais de Deus Porque Deus se revela De uma maneira única Para cada um de nós Então muito obrigado E também fui muito alcançado Por aquilo que vocês Foram trazendo E por aquilo que vocês Foram compartilhando E se Deus quiser Na semana que vem Estamos juntos Padre Sua bênção Confesso que eu não fiquei Olhando muito para o senhor Senão eu ia ficar Muito nervoso Depois o senhor pode Fazer uma live Para fazer as correções Necessárias Sua bênção Padre Saudades Saudades também Tiago Enquanto o Tiago Partilhava conosco Nós estamos vivendo A oitava da Páscoa Essa semana intensa Como se fosse um dia Só da Páscoa do senhor E tudo que o Tiago Falou aí Ser águia Ser cobra Aí eu falei Senhor Qual a palavra E me veio muito A leitura De São Paulo Aos Colossenses No capítulo 3 Quando São Paulo diz Procurai as coisas do alto Se ressuscitastes com Cristo Procurai as coisas do alto Onde Cristo está sentado A direita de Deus Pensais nas coisas do alto E não nas coisas da terra Então Depois ele vai dando a sequência O que é do alto O que é da terra Seria bom Um exercício Para a gente viver Esse ensinamento do Tiago Para a próxima semana Ler um bocadinho Sobre Colossenses 3 E fazermos aí A nossa perspectiva Qual o caminho que eu quero seguir Buscar as coisas do alto Ou buscar as coisas da terra Tá bem? Então vamos pedir a benção do Senhor Sobre toda essa galera Que está aí Saudade de todos Eu, Paulo e Débora Estamos aqui na frente De imersão de Évora Mas pronto Estamos sempre juntos Com cada um de vós Tá bem? Então vamos pedir a benção do Senhor Para a nossa caminhada de fé E que Como eu aprendi É a primeira vez Que eu fui à Canção Nova No Brasil Em maio do ano 2000 Quando Luzia Santiago diz Espírito Santo Não deixe esquecer Aquilo que eu rezo Então que o Espírito Santo Não nos deixe esquecer Aquilo que nós partilhamos hoje Nesta Neste momento O Senhor esteja convosco Ele está com ele Que pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Do seu castíssimo Esposo São José Dos santos e santas De Deus Desça sobre cada um de vós A benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E o Espírito Santo Amém Amém Fique na paz do Senhor Com o amor de sua mãe Maria Santíssima E até o nosso próximo Encontro Amém Até a gente Querem abrir as câmeras Para nós tirarmos uma foto? Passam perfume Passam aí cheirosos Fiquem bonitos Então Inês Inês, agora vai Agora vai O olho bem aberto Vamos lá Eu podia fazer um print da tela Mas eu não sei fazer isso Nesse computador do Paulo Eu não sou nada cibernética Né, gente Eu fingo que sou Silvia Cinco estrelas Gente Eu já fiz o print Já fiz o print da tela Um beijo Tiago Valeu, gente Forte abraço Deus abençoe Beijo 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 Tchau Boa noite Tchau 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 Tchau